Jovem Pan Eleições 2024 é na Jovem Pan, 88,7 FM Jornal da Manhã, 7 horas e 29 minutos, 7h29 E aqui no Jornal da Manhã seguimos com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau E hoje, terça-feira, recebemos aqui nos estúdios o candidato Odair Tramontim do Partido Novo Candidato Odair, bom dia para você Candidato, qual é a prioridade para Blumenau que o novo prefeito deve assumir? Muito bom dia, Gabriel, bom dia, Diel, muito obrigado pela oportunidade Eu tenho dito e reiterado que o grande diferencial do Partido Novo é gestão É qualidade de gestão Que a gente define de uma forma muito simples Pessoas certas nos lugares certos Assim como a gente faz na casa da gente Quando faz numa pequena empresa, numa grande empresa O preenchimento dos cargos, em especial de direção, de assessoramento Ele necessariamente deve ser feito por pessoas que têm habilidade para respectivar Então, a nossa diferença em relação aos demais jeitos de governar O jeito novo que nós chamamos É fazermos uma gestão qualificada Como disse, de pessoas certas pelo lugar certo Preenchendo os cargos pelo currículo profissional Pelo currículo pessoal e não pelo currículo partidário Isso faz uma grande diferença Nós já comprovamos essa cartilha na prática Tanto no governo de Minas Gerais, onde temos um governo de excelência E principalmente aqui ao lado, em Joinville Onde o Partido Novo governa desde 2021 E tem apresentado excelentes resultados Partindo dessa premissa muito importante Que é a qualidade da gestão Então, isso será a nossa prioridade desde o primeiro dia Incessantemente trabalhando, voltado para deixar essa marca do Partido Novo Uma diferença, essa novidade na política Esse jeito novo de fazer gestão Bom dia, candidato O senhor é de um partido que se opõe ao atual modelo de gestão da Prefeitura de Blumenau Como ser diferente e como fazer diferente para administrar? É exatamente isso que eu disse Colocar pessoas certas nos lugares certos Porque com isso a gente aumenta a eficiência Acaba com esse toma lá da cá Que tanto mal faz para uma gestão Esse loteamento de cargos E nós não temos monopólio de virtude Não temos essa arrogância de dizer que nós somos os bons E os outros não fazem nada Não, a gente reconhece os feitos Um trabalho que foi feito pela administração Mas é preciso reoxigenar É preciso sangue novo Como dizem os antigos Adiel, vassoura nova varre bem E é preciso que a gente recoloque Blumenau Na trilha do desenvolvimento A gente precisa voltar, recuperar A ter aquele orgulho da pujança de Blumenau Que infelizmente às vezes a gente vê um pouco acanhado Blumenau já não tem mais aquele protagonismo E estamos falando da terceira maior cidade do nosso estado Então é por isso que nós nos apresentamos Para suceder esse atual governo Representando, como disse Essa forma nova de fazer política Que tem dado certo onde foi testada Nós queremos que Blumenau nos dê essa oportunidade Para mostrar que esse jeito novo de fazer política Veio para ficar É uma construção Que a gente reconhece que é lenta É um processo demorado Mas nós estamos muito otimistas Porque temos reconhecido Que os blumenauenses se identificam muito com isso Eu tenho percebido Nas andanças que eu tenho feito por aí Que as pessoas querem mudança Elas querem novidade Elas querem testar esse modelo Essa cartilha que o Partido Novo apresenta Candidato, a cidade de Blumenau Tem um reconhecimento de pesquisas Em sua qualidade de vida E a atual gestão também tem boas avaliações Numa eventual vitória O que pode ser feito para avançar mais do que já se tem hoje Feito e planejado E o que a cidade precisa no seu dia a dia Que lhe motiva ser prefeito e de fato ter esse impacto Eu repito que a gente reconhece Que a cidade de Blumenau é uma cidade excelente Mas isso não é fruto dessa gestão Isso é fruto de uma sucessão de gestões Cada um faz uma parte Cada um deixa o seu legado Eu não gosto muito dessa história De que nunca antes Na história do município Se fez tanto isso e se fez tanto aquilo Isso é um discurso que não convence Sobretudo as pessoas Que são um pouco mais antenadas Na verdade A gente tem muito claro que Muitas coisas precisam ser feitas Eu tenho andado Sobretudo pelos bairros As pessoas que me acompanham Nas redes sociais Aliás, eu quero fazer um pedido Eu estou aqui numa luta De Davi contra Golins Quero pedir aos ouvintes Que nos acompanhem Nas redes sociais Para ouvir um pouco melhor As nossas propostas Onde a gente tem andado Onde o Tramontim tem ouvido a população Nós fizemos um programa Anota aí, Tramontim Que foi efetivamente A presença nossa Em todos os bairros Nós não fizemos reunião Com comissionados Reunião com gente convidada Não Nós fomos lá na rua Lá nos locais de maior movimento Para ouvir a população Para saber o que elas mais desejam E eles, em especial nos bairros Se sentem bastante abandonados Tem deficiência Desde estruturas de prestação de serviço Como postos de saúde Alguns CIs também Que precisam de adequação E principalmente Essa questão Da manutenção Dos bairros Tanto que nós colocamos No nosso plano de governo O bairro como centro da gestão A gente precisa investir nos bairros Os bairros hoje Ganham cada vez mais autonomia E eles precisam dos serviços Da gestão pública Para que tenham O adequado desenvolvimento Certo Bem, nós temos Direto de Florianópolis O jornalista O Piara Bosque Que também participa Dessa entrevista Com o candidato Bom dia, O Piara Bom dia, Diel Bom dia, Gabriel Bom dia a todos Os ouvintes da Jovem Pobre Menal E um abraço especial Também ao candidato Da Itramontim Do novo Candidato O que eu queria saber É o seguinte O senhor Nessa eleição O novo abriu-se Para fazer composições Para fazer alianças E tem uma parceria importante Com o PSD Mas não conseguiu repetir Em Blumenau A aliança que tem Por exemplo Em Joinville Que é bem mais ampla E conversou com diversos partidos Seja o MDB Seja a União E não conseguiu ampliar Essa aliança O senhor não teme Que essa dificuldade De compor Se reproduza também No diálogo Com a Câmara De Vereadores Caso seja eleito Prefeito Lembrando que o senhor Não vai poder O senhor vai poder Escolher a sua gestão Mas não pode escolher Quem vai estar Vai estar na Câmara De Vereadores Muito bom dia O Piara É um prazer Voltar a falar contigo E eu respondo Com muita serenidade Nós fizemos uma composição Com o PSD Uma composição feita De uma forma republicana Nós não aceitamos O tal Tomaladacá Que tem sido a grande pauta Da nossa performance Da nossa apresentação Aqui em Blumenau Inclusive é muito cara Ao partido novo E aí eu já te respondo Com relação a Joinville De que lá O prefeito Está com A gestão na mão É uma administração Extremamente Bem avaliada E aconteceu exatamente Como aconteceu Em Minas Gerais O partido novo Se elegeu Sozinho Em Joinville Em Minas Gerais Se elegeu Sozinho Quando foi para a reeleição O Zema também fez Uma ampla aliança O Adriano também Está fazendo Uma ampla aliança Mas não é uma aliança Feita naqueles Modos tradicionais De repartição De cargos De os chamados Espaços Secretaria para um Secretaria para outro Não São os outros partidos Que gostaram Aprovaram O jeito novo De governar E fizeram Mais que uma aliança É uma adesão A governos Bem sucedidos Você sabe como funciona Na política Ninguém aposta Em cavalo perdedor E é nesse sentido Que o Adriano Tem esse conforto Já de uma gestão De resultado Um tanto que você É mais bem informado Do que eu Sabe que lá Nessa composição Inclusive o vice Foi mantido O vice Do novo A vice Que foi eleita Lá originalmente Em 2020 A minha situação Aqui é um pouco Diferente Porque eu não estou Com a máquina na mão E eu estabeleci Uma régua Muito firme Muito definida Que eu só fazia Composição Com partidos Que aceitassem O nosso jeito De governar Sem concessão De espaços Previamente determinados Como infelizmente Acontece Não é novidade Para ninguém Então nós fomos Firmes Determinados E o PSD Aceitou aqui Como foi também Um parceiro De primeira mão De primeira hora Lá em Joinville E com base nisso Nós construímos Uma aliança Pequena Mas diferenciada Sólida E aí a respeito Dessa possibilidade De composição Lá no No Eventual governo Nós temos Muita tranquilidade Por quê? Porque o Adriano Também conseguiu Administrar Fazer uma excelente Gestão Sem fazer Maioria Na Câmara De Vereadores Então com diálogo Com muita Humildade Reconhecendo Que política Se faz Com conversa Faz com Construção É que eu Estou me apresentando Com muita Tranquilidade Com muita serenidade Muito bem Estamos com o candidato Odeir Tramontim Do Partido Novo Aqui nos estúdios Da Jovem Pan Blumenau Nessa série de entrevistas Que a gente promove Com os candidatos Candidato Odeir Tramontim Um dos problemas Que Blumenau Enfrenta atualmente É a situação Dos moradores de rua O senhor Como ex-promotor De justiça Como que a gente Pode solucionar Problemas relacionados Com esses moradores De rua Aqui no município De Blumenau É enfrentando De frente Esse problema As pessoas Ficam Enfrentando Um problema Difícil E eu reconheço Que é um problema difícil Mas com muito Muito lenga-lenga Ah, conversa daqui Conversa dali Muita abordagem Eu vi Há pouco tempo Vocês da empresa Fizeram uma reportagem Que tem morador de rua Que foi abordado Uma centena de vezes Comigo não vai ter isso não Eu tenho uma posição Muito firme No sentido Gabriel Da dignidade Do ser humano Eu não aceito Numa cidade Que nem Blumenau Ver as pessoas Dormindo na rua Ora, nós chegamos Num nível Adiel De empatia De sensibilidade Que hoje a gente Não aceita Um animal Andando na rua Um cachorro Andando na rua Um gato Abandonado Não é isso? Quando tem um gato Vem ONG daqui ONG de lá Nós mesmos Recolhemos os animais Vamos encontrar Um ambiente E por que que a gente Aceita Um ser humano Dormindo numa calçada Dormindo numa rua Vamos requalificar elas Para reinserir o mercado de trabalho E vamos copiar O modelo do João Rodrigues Lá em Chapecó Eu fui pessoalmente Lá em Chapecó Ver como esse problema Está sendo enfrentado E vamos atuar aqui em Blumenau Da mesma forma Com muita tranquilidade Respeitando o ser humano Mas não permitindo Que as pessoas Continuem vivendo Em condições de indignidade Muito bem Candidato A cidade de Blumenau Tem uma estrutura Equipes e patrimônio Que atendem a cidade Como que o senhor Vê esse tamanho Dessa máquina pública Para funcionar E como fazer A gestão De estruturas Como SESI Vila Germânica Praças Parques O Partido Novo Tem no seu DNA A racionalização O enxugamento Da máquina Já começa Pela composição Da equipe E eu concluo lá A fase inicial Dizendo que Nós valorizamos Os servidores públicos Oportunizando a eles Cargos de gestão Lá em Joinville Por exemplo Cerca de 60% Dos cargos De gerência De direcionamento São ocupados Por servidores públicos Com isso A gente Economiza Muitos recursos Não contratando Pessoas De fora Ou seja Aproveita Aqueles profissionais Da casa Com experiência Com conhecimento E a partir dali A gente já começa A racionalizar O recurso público E os ativos Os patrimônios Nós vamos enxugar A máquina Vamos racionalizar Vamos fazer Parcerias Público-privadas Quando for Adequado E possível Enfim Nós vamos fazer Uma gestão De economia De entrega De resultados De prestação De qualidade De serviço Muito bem Nós estamos chegando Ao final Do nosso tempo Tem mais 20 segundos Para o senhor Para o senhor Para o senhor Falar rapidamente Sobre a FURB Nós queremos agradecer Sua presença Aqui Candidato Odair Tramontim Do Partido Novo E a gente tem Um minuto Então Para encerrar Para o senhor Se despedir Dos ouvintes Da Jovem Pan Blumenau Eu queria Eu queria agradecer Me dirigir Aos Blumenauenses Para que prestem Atenção A partir Desse momento Que a campanha Se começou Lembrando Que nós Não estamos Numa eleição Nacional Nós estamos Numa eleição Local Nós vamos Escolher O prefeito Que vai cuidar Das pessoas Que vai cuidar Da cidade Que vai Entregar bons serviços E o partido Novo Eu peço Mais uma vez Que vocês me sigam Nas redes sociais Que a gente Tem mostrado Os exemplos Bem sucedidos Daquilo que o partido Novo tem feito Preste atenção Em Joinville Nós Somos Aquele time Junto com O alemão Meu vice Que orgulhosamente Eu me faço acompanhar Que se arrumou Na vida Para entrar na política E não está entrando Na política Para arrumar a vida Nós estamos Com o compromisso De entregar As nossas experiências A minha de 35 anos Como promotor O alemão Como empresário Bem sucedido Para fazer de Blumenau Uma cidade ainda melhor Eu peço O voto Aqui hoje Eu posso pedir voto Para que as pessoas Acompanhem o Tramontim Saibam quem ele é E sobretudo O partido Novo E a cartilha De uma gestão Diferente Eficiente E que entrega resultados Jornal da Manhã 7 horas 45 minutos 7h45 E conversamos Com o candidato Daí Tramontim Do partido Novo Na série de entrevistas Que a Jovem Pan Promove Durante toda essa semana Amanhã, quarta-feira O candidato Ricardo Alba Do Podemos Estará aqui Nos estúdios Da Jovem Pan Blumenau